se você consegue perceber alguma coisa estranha dentro desse componente aqui e se os efec ele parece meio esquisito não acha então a gente tem um dos efec que tem uma rede de dependências que são próprios desse componente e dentro dele a gente tem aqui esse set state sendo disparado bom então né tá tá estranho daqui né como é que a gente poderia resolver esse problema aqui e primeiro né isso aqui ele é um problema sim ou não deixa nos comentários aí bom ele é um problema claro né é esse aqui pode até ser considerado um anti-pattern tá então é sempre bom a gente evitar esse tipo de situação onde a gente tem uma chamada de um set state dentro de um e os efec tá a gente agora a gente vai entender o porquê que isso aqui é considerado uma uma prática tá vou atualizar aqui eu falei beleza e aí o que acontece tá eu já vou te mostrar o que tem aqui embaixo né para te mostrar os inputs ali do formulário mas vamos lá vamos entender aqui então a gente tem basicamente um uma página que é um componente que tá servindo como página tá ele render isso aqui esse nosso componente como children passando algumas provas para ele imagina que essas provas elas vem além do serviço externo ou algo assim beleza show de bola e aí por sua vez esse componente ele pega suas próprias e executa dentro do use effect para atualizar o estado e renderizar ali no os inputs do formulário tá primeiro a gente tem alguns problemas aqui quando a gente tá usando esse velho e a gente precisa passar o ontem que aí ele se torna um componente controlado tá existem basicamente dois tipos de componentes aqui de formulários por exemplo não só formulários mas principalmente de formulários que são os componentes controlados e os componentes não controlados tá tem vídeo aqui no canal explicando a diferença entre eles e mais detalhes mas basicamente aqui quando a gente tá controlando de fato o valor o valor do input então a gente precisa que passar um change para ele tá a gente vai criar isso daqui mas segura aí que a gente precisa ainda entender esse lance aqui do e os efec tá vamos lá é eu tenho um arquivo de research aqui ó para gente entender um pouco melhor que tá acontecendo tá bom a gente tem lá lembrando né nosso exemplo a gente tem um e os efec e dentro dele a gente tem uma função de set state sendo separado fechou bom aqui a gente tem basicamente as três etapas dos componentes aqui né do ciclo aqui do flow é do react hooks tá que é a montagem a atualização e a desmontagem tá segura se ler esse laser initializer aqui que a gente vai falar sobre ele e ele é o cara mais importante do vídeo aqui agora tá só que daqui a pouco a gente vai entrar em mais detalhes tá então quando o componente ele monta tá ele executa primeiro esse cara depois ele executa a parte de renderização e eu vou pular essa parte aqui ó porque essa parte é referente ao hook layout effect effect né eu use layout effect beleza não é o nosso caso a gente não tá utilizando ele agora mas a gente tá utilizando o use effect então esse é a parte em amarelo aqui é importante para gente tá então primeiro ele executa esse laser initializer renderiza e depois o browser ele pinta ali a tela roda o cleanup e depois roda o efeito que que seria cleanup é a função que você retorna dentro do use effect tá que também não é o nosso caso agora a gente não tem uma função de cleanup ali então a gente vai ter é isso daqui né e os a efeitos sendo executados né o efeito nesse caso aqui seria esse set state qual que é o problema vamos entender o comportamento certo aqui quando o componente esse componente ele é montado ele vai executar esse os efec certo porque a dependência aqui ó a primeira vez que ele receber que as próprias ali nesse caso são fixas né mas imagina que seja um api é que venha do ipi externo mas toda vez que essas próprias mudarem ele vai executar esse os efec de novo que por sua vez vai executar um set state que por sua vez vai causar uma renderização então aqui a gente tem renderizações desnecessárias tá isso aqui cara pode dar vários problemas para você na parte de debug imagina que isso aqui seja um componente maior imagina que uma também é um outro exemplo que talvez você tem até mais de um e os efec no componente então vai ficando cada vez mais difícil de debugar esse tipo de coisa aqui tá bom qual seria uma alternativa então agora que a gente já entendeu pelo menos o problema aqui né qual que seria uma alternativa primeira coisa a gente poderia aqui nesse caso passar uma vez que você quer qualquer o por que que a gente está utilizando esse os efec aqui né porque a gente escolheu essa alternativa aqui basicamente porque às vezes a gente precisa atualizar a página com o valor atual ali é que vende uma propriedade por exemplo para mostrar para o usuário porque lembrando isso aqui pode acontecer de forma pode não na maioria das vezes vai acontecer de forma assíncrona e às vezes o seu input ele vai acabar recebendo o valor internamente porém pode ser que não seja renderizado esse valor ali para o usuário então internamente ele tem esse valor se você não submit esse valor vai ser subida vai ser enviado ali no submit porém para o usuário vai ter vai ser como se tivesse vazio tá e isso é um problema tá bom como é que a gente resolve isso daqui isso aqui né é uma solução mas é uma solução ruim então não recomendo fazer esse tipo de coisa como é que a gente poderia resolver isso aqui de uma forma muito mais simples eu vou apagar isso aqui tá e aqui ó a gente pode passar por exemplo direto tá então quando você tem esse tipo de necessidade parece óbvio mas na maioria das vezes a gente acaba recorrendo aí os efec de primeira tá então se você fizer esse tipo de coisa aqui se eu atualizar a página você pode perceber que a gente continua funcionando da mesma forma tá agora como é que a gente pode fazer aqui para corrigir esse lance do do componente controlado aqui né bom a gente pode criar aqui por exemplo uma pode ser uma constante pode ser uma função tá tanto faz que é mais questão de gosto do que qualquer outra coisa tá então eu vou fazer um input change por exemplo e aqui ele recebe um por um evento né daqui a pouco a gente atipa esse evento aí mas aqui a gente precisa entender algumas coisas tá então eu vou pegar um set deira que é o meu atualização do meu estado ali set deira e aí ele é um objeto certo qual que é o correto a gente fazer aqui e muita habilidade lembra então a gente faz um spread aqui do que já tem lá no nosso objeto e atualiza com base no evento ponto target lembrando que eles esse evento aqui ele vai vir do e do do input tá então aqui a gente deixa de uma forma mais dinâmica você não precisa criar um para cada input tá essa ideia então a chave aqui do valor imagina que a gente tem aqui um valor tá então achava um objeto né a chave aqui vai ser o nome do input e depois o velho tá como é que a gente pega isso dessa forma então event target ponto nem me vou receber o event o target um ponto velho tá eu vou deixar isso aqui eu vou passar isso aqui para cá então contente e vou fazer a mesma coisa aqui para baixo tá e feito isso tá reclamando ali porque senão eu tipo a gente já vai resolver isso daqui mas se a gente vier aqui agora e atualizar tá tudo funcionando beleza bom como é que a gente tipo isso aqui agora né aqui é mais type script agora que qualquer outra coisa tá aqui eu vou dar uma dica para você você pode usar o que o exemplo change event tá e passar aqui um genérico para ele tá qual que é o genérico desse caso aqui é um input tá como é que eu sei então html input element beleza e aí agora você já tem a sua tipagem aqui a gente não precisa desse use effect mais agora a gente tem o mesmo resultado que a gente teria antes tá com na verdade sem o exemplo use effect beleza e aí voltando aqui para o nosso diagrama esse lazy initializer aqui eles são exatamente essa parte aqui ó essa esse default que a gente passa aqui para o use state tá e que a gente pode até forçar ele a ser cara ele ia acontecer extremamente antes de tudo tá então ele sempre vai ter o valor atualizado quando o componente já for renderizado em tela como é que a gente faz isso você pode passar aqui ó uma uma função tá e aqui ó posso fazer dessa forma aqui tá então eu passo uma função que já me retorna um objeto e aqui isso aqui ó eu garanto que ele sempre vai ser executado primeiro antes de tudo olha só onde que o o e os effect iria executar e o use layout effect também de executar ele acontece antes cara a primeira coisa tá então isso aqui ó ajuda demais nessas situações que você precisa já entregar aqueles valores prontos na hora da renderização ali dos seus componentes na no browser beleza então se você curtiu esse vídeo pô deixa o seu like seu comentário compartilha tá isso ajuda demais e se você quiser se inscrever no canal e ajudar a gente cada vez mais pô tem um botão de se inscrever você aí agora beleza então é isso é isso aí galera valeu falou grande abraço e até a próxima E aí E aí